Quarentena dia, não sei, eu indo fazer besteira no meu cabelo, check. Buenos dias! Aqui podemos ver que claramente eu não estava batendo muito bem. Seguinte. Quarentena dia, não sei, eu vou fazer besteira no meu cabelo. Quem amou? Oi, tudo bem? Tô passando aqui na lista do vídeo de pijama mesmo. E com vulcão na cabeça. Pra dizer uma coisa muito importante. Meu pai e minha mãe têm uma pousada e assistiram criar um canal. No YouTube. Então, eu vou deixar o link do canal deles aqui na descrição e aqui nos cards. Pra vocês lá se inscreverem, tá? Por favor, vão lá. Paz. É isso aí, vamos voltar pro vídeo. Uh! Gente, é de manhã cedo. Alguém sabe me dizer que ela é assim. Vou pegar o teu celular, porque ele é bonito pra mostrar. Olha aqui, gente, ela tem um iPhone 12. São 9h14. E eu tava planejando gravar um vlog muito bonitinho, sabe? Bem estéril. Só que daí, tá frio. Não tá nem um pouco motivador. E daí eu falei assim, bom, por que não gravar um vlog inteiro do meu dia? Mas! Cortando meu cabelo. Eu achei assim, ó, incrível. E pra quem quiser saber o que eu vou fazer no meu cabelo, esse é o nome do que eu vou fazer. Não sei pronunciar, não sei nem falar, não sei nem o nome. Enfim, eu vou mostrar um vlog do meu dia. É isso, o quarto. Tá uma bagunça. E agora eu tenho que arrumar isso pra conseguir fazer as outras coisas. Prontinho, cama arrumada. Não ficou das melhores organizações. Dia é sexta-feira. Vamos passar essa péssima organização. E a bagunça da minha irmã. E eu vou filmar sim, entendeu? Vou filmar. Gente, agora eu provavelmente vou ficar sozinha em casa. Então eu tô arrumando aqui a penteadeira pra mim poder estudar. Porque como eu disse, eu vou ficar sozinha em casa. Eu preciso fazer muitas coisas da escola. A gente tá indo. Cali, pra rua. Vamos, pra rua. Pra rua. Pra rua. Olha aqui, meu Deus. Olha aqui, meu Deus. Ai, para, 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 para. Tá batendo nas roupas. Tá com a tua chave? Gente, eu nunca pude fazer título muito bonito. Mas esse aqui eu me superei. Que vergonha! 11h08 da manhã. E agora que eu fui terminar todas as atividades. E, gente, eu tô pensando em andar de roller agora. Eu tô pensando em andar de roller agora. Só aqui de roller, meninas. E de pijama. Porque sim, eu vou andar de roller de pijama. Gente, eu não vou mostrar. Porque, como eu disse, eu tô de pijama. E o meu pijama dá pra lavar. Então, eu tive que fazer uma misturança de minha calça com pijama. Ficou horrível. Tô muito feia. Então, eu não vou mostrar. Até porque tem vários vídeos aqui no canal. Dei uma mão de roller. Gente, já andei de roller. Eu andei bem pouco. Tipo, não andei muito, assim. Porque tá frio. Enfim, agora eu peguei aqui um caderno. E eu vou anotar algumas ideias. Aqui, ó. De vídeo. Pra mim fazer. Porque eu quero me planejar. Enfim, é isso que eu vou fazer, gente. Beijos. A gente terminou de almoçar. São exatamente... Meio de 45. A gente almoçou bem cedo hoje. Gente, eu vou explicar o que aconteceu. Eu falei o que eu ia fazer depois do almoço. Só que... Fiquei enrolando. Não falei nada com nada. Então, é o seguinte. Depois do almoço, eu fui fazer um negócio do vídeo. De um vídeo. Só que acabou que não deu certo. E depois, eu fui fazer outra coisa. Que agora vocês vão ver o que eu fui fazer. 2h25 da tarde. E eu tô como? Oreo com leite. Porque é sexta-feira e eu posso não ser saudável. E eu vou assistir a noite feliz, né, gente? Porque eu sou vida de Deus. Vou assistir minha querida e amada Riverdale. E eu vou assistir minha querida e amada. E eu vou assistir minha querida e amada. Obrigado. 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 Olha isso, que lindo. E a gente vai sair porque a minha irmã foi no cabeleireiro. E a gente vai lá tirar foto dela, né, porque ela tá no cabeleireiro e tal. A gente vai sair, a gente vai a pé mesmo, né, porque é muito perto, tipo, na frente da nossa rua. Mudanças de planos, a gente vai de carro. Explosar isso! O que ele é está roada em mim? Não sei se eu falei Enfim, gente, meu pai Tá fazendo churrasco, tem todo mundo Lá E meu pai gosta de hairstyle, cara Ok, eu fiz um final pra esse vídeo Mas ele ficou péssimo Enfim, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo Até a próxima E se você olhou até aqui, comenta Donuts Rosquinha Melhor Isso aí